Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock desta sexta-feira. Já estamos aqui no meio do dia para a felicidade de muitos e ainda bem que essa semana está acabando porque olha que semana movimentada, tem treta de executivo com o Banco Central. A gente está trazendo essas notícias ao longo de toda a semana. Nós tivemos a inversão das treasuries lá nos Estados Unidos, a curva longa e a curva curta se inverteram em patamares que não víamos desde 1981. O mercado está inteiro bagunçado, tivemos Jaron Powell dando uma entrevista e o mercado se animando com a possível desinflação nos Estados Unidos. Logo em seguida, logo nos dois dias seguintes, tivemos aí alguns baldes de água fria jogados no mercado, alguns dirigentes do FED vieram a público falando sobre taxas restritivas de juros por alguns anos e agora o mercado está todo bagunçado. Então, ainda bem que é sexta-feira, ainda bem que já estamos na metade do dia desse dia 10 de fevereiro, inclusive aqui nos aproximando da metade do mês de fevereiro. O tempo está passando rápido, mas para, claro, quem está preocupado com seus investimentos, quem tem alguns investimentos aí na corda bamba, o tempo passa devagar e aí as coisas vão se desenvolvendo, claro, não na velocidade que nós gostaríamos, inclusive com crise em americanas, inclusive com agora a proteção da justiça para a OE, inclusive com a falência, infelizmente, da livraria cultura que já era esperada realmente pelo mercado há muito tempo, mas decretada na noite de ontem a falência da livraria cultura. Notícia que não oferta o mercado, mas, claro, é interessante de nós trazermos aqui para o nosso público, para a nossa audiência. Nós começamos sempre esse BMC Stock dando uma olhada nos mercados internacionais. Quem começa primeiro e acaba primeiro é, claro, o mercado asiático funciona em um fuso horário totalmente diferente aqui do Brasil, mas, claro, sempre com notícias importantíssimas para a nossa análise do mercado brasileiro. Hoje nós tivemos a divulgação da taxa de inflação ao consumidor, o IPC chinês, e aí a gente teve uma alta de 2,1%, ante 1,8% no mês anterior, lá no mês de dezembro. Então, em janeiro, a inflação deu uma acelerada na economia chinesa, mas veio um pouco abaixo das expectativas do mercado. Mesmo acima do que nós gostaríamos, mesmo acelerando essa intensidade inflacionária na China, nós tivemos uma aceleração um pouco menor do que os analistas previam, e sempre que vem um pouco abaixo das expectativas, acaba, de certa forma, animando um pouquinho o mercado. O mercado até reagindo bem ao mercado norte-americano de ontem. Normalmente, o que acontece no mercado norte-americano, lá nas bolsas nos Estados Unidos, é refletido no dia seguinte para o mercado asiático e também para o mercado europeu, que acaba se encerrando bem distante do horário de encerramento das operações nos Estados Unidos. Não sentimos muito essa catástrofe que aconteceu no mercado de ontem. A gente ficou praticamente todo dia no positivo lá para o mercado norte-americano, nos três principais índices, e ao final do dia, quando se inverteu a taxa negociada para as treasuries norte-americanas, aí o mercado ficou em colapso. A gente teve uma queda forte nos três principais índices. Isso acabou não afetando a Ásia, no entanto, a gente ainda tem um viés negativo para o continente, para os principais mercados. Trazendo o fechamento dos principais mercados asiáticos, se, claro, a tecnologia me permitir, nós temos Xangai, com uma leve queda de 0,30%. Leve, mas o importante é o patamar negativo que se estende para todos os principais mercados. Xangai, 0,30% de queda. Nós temos o índice SZSE Component, também caindo 0,59%. A bolsa japonesa é a única que está em disparidade com o restante do mercado, 0,31% de alta. Não é lá uma alta significativa, mas o que é interessante destacar é que nos últimos dias, sempre que a Ásia como um todo, colocando nesse balaio Xangai, Coreia e Hang Seng, que é o índice de Hong Kong, o mercado japonês está no positivo e esses outros índices no negativo. Quando o mercado asiático como um todo está no positivo, o índice japonês está no negativo. Esse movimento se replicou hoje, se repetiu hoje, 0,31% de alta para a Nikkei 225, principal índice acionário japonês. Para a Hang Seng, nós temos uma queda aí, sim, muito considerável. Lembrando que ontem a gente teve uma alta também considerável, estimulada aí pelas ações de tecnologia. Hoje caímos em igual proporção, 2% de queda para a Hang Seng, principal índice acionário, claro, de Hong Kong. Nós também temos a bolsa em Taiwan caindo 0,08%, não é uma queda considerável, patamar de estabilidade. E temos COSP lá na Coreia caindo 0,48%. Então, contaminados por esse viés negativo que tivemos ao final do mercado norte-americano de ontem, mas não em tanta intensidade, com tanta proporção, com quedas tão significativas quanto o mercado norte-americano ontem, que sofreu bastante. Para a Europa, nós temos alguns índices bem interessantes, inclusive a divulgação do PIB do Reino Unido. Lembrando, nós completamos recentemente três anos da saída do Reino Unido da União Europeia, do Brexit. E desde então, nós tentamos avaliar quais os impactos dessa saída, quais os impactos do Brexit para a economia do Reino Unido. Esses impactos eram um pouco mais camuflados, até, claro, a pandemia e até a guerra na Ucrânia, que desestabilizaram a economia internacional. Em especial, a economia do Reino Unido, que do G7 deve ter o pior desempenho neste ano, e que agora, para esses dados do PIB do quarto trimestre, apontam estagnação na economia do Reino Unido. Ou seja, enquanto nós tivemos um leve crescimento na Europa, um leve crescimento nos Estados Unidos, e até esse medo da recessão, nós nos aproximamos muito mais forte da recessão lá no Reino Unido, em patamar de estagnação já no quarto trimestre do ano passado. Não tivemos crescimento nos últimos três meses do ano de 2022 para a economia do Reino Unido. E evitou por um pouquinho só esse patamar recessivo, esse patamar de recessão para essa economia. Ainda é muito difícil avaliar qual o impacto, se é mais positivo do que negativo, mas para a economia o Reino Unido está sofrendo bastante. E é justamente sobre isso o meu papo de hoje lá no Atlantic Connection, a partir das três e meia da tarde. Se você quer saber um pouco mais sobre a economia britânica, a economia do Reino Unido, quais os impactos do Brexit e como está hoje essa economia, quais as principais perspectivas para o Reino Unido no ano de 2023, nós tivemos uma conversa interessantíssima com o pessoal do Ouro Invest e com o pessoal da Lusa, que é uma agência de notícias portuguesa. Então, hoje, a partir das três e meia da tarde, Atlantic Connection sobre Reino Unido, Brexit e seus principais desdobramentos econômicos dessa saída do Reino Unido da União Europeia. Falando em Reino Unido, nós temos FTES caindo 0,45%, também esse viés mais negativo, tomando todas as bolsas lá na Europa, ainda em operação, não foram encerradas as operações ainda na Europa. No entanto, todos os índices, pelo menos os principais, em patamar negativo. 0,45% de queda para FTES no Reino Unido, CAC 40, 0,88% de queda. E nós temos o índice Eurostox aí caindo com um pouco mais de intensidade. 1,28% de queda para Eurostox 50. O principal índice acionário, pelo menos na zona do euro, é o índice alemão, DAX, que também cai com muita força, 1,44% contaminado, claro, pelo movimento de ontem no mercado norte-americano. Falando dos Estados Unidos, hoje é o dia um pouco mais controlado, pelo menos até este momento. Ontem era um dia positivo até o final do mercado. Hoje nós temos alguns movimentos um pouco mais contidos. Inclusive, Down Jones em patamar positivo. Pouco positivo, é verdade, essa situação pode se alterar ao longo das negociações. No entanto, nós temos 0,22% de alta para a Down Jones neste momento. S&P 500, 0,09% de queda. Então, temos certa estabilidade até, oscilando entre o positivo e o negativo aqui. O índice S&P 500 e Nasdaq caindo 0,79%. Lembrando, nós tivemos uma forte queda para esses ativos ontem e também no pregão da quarta-feira. Ou seja, dois dias seguidos de queda após um dia muito positivo, que foi a terça-feira, com aquela entrevista de Jerome Powell e o mercado reagindo a um possível início da desinflação nos Estados Unidos. A gente sabe que a economia é complicada, a gente sabe que a situação em si é mais complicada do que desinflação ou não, do que esperar ali uma queda nos preços. Tem a ver com o crescimento dos Estados Unidos, tem a ver com a manutenção dessa queda dos preços. Então, essa notícia que era positiva, com algumas falas e alguns posicionamentos de alguns dos dirigentes do Fed, nós tivemos o mercado revertendo essa expectativa de positiva no início para, claro, negativa nos dois últimos dias. Estamos nos encaminhando para o terceiro dia seguido de queda para Nasdaq e S&P 500. Down Jones foge dessa máxima, mas, claro, pode mudar até o final do dia. Esperemos as próximas notícias e como o mercado reagirá no dia de hoje, como ficarão ali as negociações de títulos de dívida dos Estados Unidos. Vindo agora aqui para os Estados Unidos na área econômica, nós tivemos a confiança do consumidor divulgada lá para a economia norte-americana, que subiu para 66,4 pontos em fevereiro. O índice de confiança do consumidor dos Estados Unidos registrou essa alta de 64,9 pontos em janeiro para agora 66,4 pontos. Isso estava acima das expectativas do mercado. O índice de condições aqui atuais subiu também para 72,6 pontos. Então, notícia interessante para os consumidores nos Estados Unidos. Ainda temos muitos dados a serem analisados, como, claro, pedidos de seguro-desemprego, que apontaram uma leve alta na tarde de ontem. As vagas criadas, que o payroll veio explodindo na semana passada, então gerou essa preocupação. E também os índices de inflação para os Estados Unidos. Então, é uma matemática, é um quebra-cabeça complicado de se montar, por isso é difícil tomar conclusões acertadas para os Estados Unidos. Indo aqui para o nosso Brasilzão da massa, nós temos o volume de serviços aqui no Brasil com uma alta de 3,2% em dezembro. Então, esse dado retroativo não é referente ao mês de janeiro que acabamos de encerrar, mas sim ao mês de dezembro, último mês de 2022. Nós tivemos uma alta intramensal, ou seja, de novembro para dezembro, de 3,2% no volume de serviços aqui para o país. Isso está muito acima do que nós projetávamos, o mercado projetava uma alta de 1%, então a expectativa era 1%, veio 3,2%, ou seja, mostrando força dos serviços, pelo menos neste final de ano. Lembrando, temos a sazonalidade de festas, Natal, Ano Novo, Black Friday, tem bastante coisa que acontece nesse último mês. No entanto, claro, ainda é um salto muito relevante, ainda um salto muito considerável, 3,2% em comparação com a expectativa que era de 1%. No acumulado de 12 meses, ou seja, de janeiro até dezembro, nós tivemos uma desaceleração. No ano anterior era de 8,7% de alta e agora 8,3% de alta. Ainda positivo, no entanto, no agregado anual estamos atrás do ano de 2021. E agora vindo, claro, para o nosso caro Ibovespa. Ibovespa que neste momento opera em estabilidade 0,21% de queda para o nosso índice. Lembrando, ontem fechamos no negativo, chegamos a oscilar acima aqui do patamar de abertura em sinal positivo, no entanto, não seguramos esse patamar positivo e agora 0,22% de queda para o Ibovespa. Não é uma queda lá muito considerável, mas, claro, alguns agentes aqui estão brigando no cabo de guerra para ver quem puxa mais o Ibovespa. Eu já organizei aqui o nosso mapa de calor por volume, porque tem muita coisa interessante por aqui. Bancos estão em destaque. Itube 4, ontem, muito positivo por conta dos resultados, hoje devolvendo um pouco essas altas, 1,35% de queda para Itube 4, para Itaú, que surpreendeu positivamente o mercado nos seus balanços operacionais do último trimestre de 2022. Vieram abaixo do ano anterior, no entanto, foram menos afetados do que o esperado, claro, pelo colapso de americanas e por esse pedido, esse novo pedido de segurança da justiça para Oi. Então, a gente tem aí um cenário muito interessante. Ontem subiu bastante, hoje corrige um pouco, 1,35%. No agregado semanal, 1,75% também de alta para o ativo, isto somando aqui os pregões de segunda, terça, quarta e quinta e também incluindo essa variação de hoje. 1,75% na semana, no agregado anual, incluindo o mês de janeiro, nós temos 2,36% de alta para Itube 4. E aí, outro banco divulgou também os seus resultados e não vieram nada em linha com o que o mercado esperava, vieram bem decepcionantes e eu estou falando, claro, aqui de Bradesco. Bradesco decepcionou muito o mercado e isso justifica essa queda de mais de 7%. 7,39% de queda para BBDC4, BBDC3 também aparecendo aqui entre as maiores quedas, 5,43%. Os dois ativos listados aqui na Bovespa estão caindo forte na tarde de hoje, até este momento perdendo muito valor, claro, nós tivemos um resultado muito aquém do esperado. O banco teve um lucro recorrente de R$ 1,595,000,00. R$ 1,595,000,00 é um volume muito acima do proporcional aqui a todas as companhias no mercado brasileiro, mas claro, bancos acabam lucrando bastante e isso é muito aquém do restante do mercado e muito aquém do que projetava as principais casas, o que projetava o consenso dos analistas que era de R$ 4,105,000,00 de reais. Então, o lucro líquido recorrente veio muito abaixo, veio R$ 1,595,000,00, o esperado era R$ 4,105,000,00 de reais. Então, resultado muito abaixo, muito afetado, claro, por americanas. O banco decidiu provisionar toda a dívida, 100% da dívida de americanas para se proteger de um possível calote, claro, por conta da recuperação judicial. Então, dedicou mais de R$ 4,1 bilhões apenas à provisão de devedores duvidosos, a PDD de americanas. Aumentou muito o volume de provisão para este caso, iniciando o ano aqui com uma provisão muito alta, tivemos R$ 4,1 bilhões provisionados pelo Banco Bradesco. Segundo o levantamento também do Trade Map, esse lucro contábil trimestral do Bradesco é o pior desde 2006. Então, há muito tempo não vemos um resultado tão baixo para Bradesco, o que mostra, claro, o distanciamento de algumas empresas no mesmo segmento. Itaú mostrou um resultado abaixo do ano passado, é verdade, mas acima do consenso do mercado, acima das expectativas. E agora Bradesco vindo muito abaixo das expectativas e mostrando que não é só juros altos que beneficiam, claro, as operações bancárias no Brasil. 7,32% de queda para BBDC4 e BBDC3 caindo 5,51%. Ambev também cai 1,84%. Aqui eu estou agregado por volume. Então, nós não temos as principais quedas aqui, mas o que está fazendo mais peso no nosso Ibovespa? Esse é o peso negativo e deste lado aqui o peso positivo. Gerdau cai 0,38%. Lembrando, tivemos um rebaixamento da indicação de JP Morgan e Goldman Sachs para os ativos de Gerdau e Gerdau Metalúrgica. Os dois ativos, tanto de GGBR como GGAU, estavam entre as principais quedas na tarde de ontem, caindo bastante, hoje não caem tanto, 0,38%, mas claro, é compensada essa queda pelos ativos de Vale, 1,80% no agregado anual e nós já temos uma queda de 2,34%. Isso é o que faz peso para o negativo, o azul também com bastante volume de negociação e queda de 7,98%. Lembrando, azul está em um processo de reestruturação aqui das suas operações. Isso está colocando uma pulga atrás da orelha dos investidores, dos acionistas de azul e penalizando muito papel neste início de fevereiro. Até este momento, no mensal, no agregado mensal, nós temos uma queda superior a 25%, 25,91%. Quem faz peso positivo para o nosso Ibovespa e, claro, segura essa queda de apenas 0,28%. Nós temos Petrobras, 1,89%, o segmento de petróleo como um todo fazendo bastante peso positivo porque a Rússia anunciou uma redução de mais de 500 mil barris diários de produção de petróleo. Isso fez a commodity energética disparar, até trazendo as atualizações aqui, como que está negociando o petróleo WTI e o Petróleo Branch. Nós temos, neste momento, uma alta de 2,44% para o Petróleo Branch, cotado a US$86,58 o barril. E o petróleo WTI sobe com a mesma intensidade, 2,36% de alta, US$79,91, muito próximos do patamar de US$80 e o Petróleo Branch, muito próximo do patamar de US$87. Um momento interessante para a commodity energética. Tem algumas casas que projetam até US$100 o barril ainda neste ano. Isso ainda não é consenso. O preço do petróleo ainda está sendo muito discutido. No entanto, essa queda na produção russa de petróleo, que, claro, mesmo com as sanções impostas por Estados Unidos, por Europa, por outros países do mundo, ainda é muito relevante no cenário internacional. Nós temos um aumento significativo no preço negociado para a petróleo. E, claro, beneficia Petrobras, beneficia PetroRio, que neste momento sobe 2,17% e outros ativos como aqui a Eneva, 3,05%. Todo mundo de petróleo está subindo na tarde de hoje. Daqui a pouco eu abro aqui a divisão setorial. O interessante é que a commodity está disparando no mercado de hoje. Não sabemos se vai segurar esse preço, mas voltou, claro, retornou aos patamares vistos há duas semanas. Ao fechamento, não da semana passada, da outra. Então, a gente teve uma forte queda. Até motivou ali o corte nos valores negociados pela Petrobras para o diesel. A gasolina ficou intocada, mas, claro, a gente vai acompanhar essa defasagem. Como é que está a defasagem do combustível internacional em relação ao que nós negociamos aqui no Brasil. Pelos dados da Abicom, daqui a pouco eu trago esse levantamento. Então, Petrobras está positivo, Petri 4, 1,89%. Petri 3, 1,50%. Quem falou que banco está perdendo tudo hoje está enganado, porque BBAS3, Banco do Brasil, está em patamar de estabilidade, 0,35%. Por ter bastante peso no Ibovespa, acaba segurando também um pouquinho as pontas. B3AS3 corrige um pouco as fortes quedas que teve nos últimos dias, 1,37%. No agregado mensal, se o mapa me ajudar, claro, nós temos uma oscilação negativa de 8,87%. Então, caiu 8, está corrigindo um pouquinho. 1,37% é uma alta significativa para o intradiário, mas ainda não reverte esse movimento de queda para o ativo no mês como um todo. Nós temos a AP Vida também, novamente, em patamar positivo, 2,23%. BB Seguridade, depois de um resultado interessantíssimo aí, hora negativa, o mercado está reagindo. Agora, corrigindo um pouquinho, nós temos 2,05% de alta para BB Seguridade. Estava caindo bastante a divulgação e agora sobe 2,05%. Nós, no agregado mensal, temos ainda uma queda de 5,13%. Então, quem está animado, quem se posicionou logo após, claro, a divulgação do resultado, com aquela forte queda, agora está recuperando um pouquinho, está ganhando um pouquinho de dinheiro, 2,05%. Elet3 também em patamar positivo. Nós temos Equatorial, WEG, 3R Petróleo, como eu mencionava, também em patamar positivo. PECAR e TIM em patamar positivo também. Bem, se nós viermos para o agregado das principais variações, nós temos uma certa mudança aqui no nosso cenário. Azul, como eu mencionava, por esse processo de reestruturação perdendo bastante valor de novo, 7,67%. Nós temos Bradesco, que cai forte, tem bastante participação no nosso índice, mas não é a maior variação negativa do dia, BBDC4 e BBDC3. BRF, de novo, em patamar negativo, já acumulando aí 21% de queda no ano e 18% só nesse início de mês aqui de fevereiro. Então, o ativo sendo muito penalizado aí por questões macroeconômicas, por algumas dificuldades que pode encontrar com as operações nos Estados Unidos. Nós temos aqui CVC e quem cai mais, quem está sendo mais penalizado, quem está perdendo mais valor, é Alpargatas. 17,91%, uma queda muito significativa para Alpargatas, porque o resultado não foi nada interessante. Decepcionou o mercado e veio, inclusive, com um prejuízo líquido de R$ 21 milhões no quarto trimestre de 2022. Então, a empresa perdeu dinheiro nesses três últimos meses de 2022, revertendo um lucro que tinha enxergado, tinha reportado no ano anterior, de R$ 303 milhões. Ou seja, no mesmo período, na mesma sazonalidade do ano de 2021, teve R$ 303 milhões de lucro. Neste ano de 2022, nesses três últimos meses, teve um prejuízo de R$ 21 milhões. Então, essa capotada, essa inversão no sinal do resultado apresentado por Alpargatas, está motivando, claro, essa queda de 18% no ativo. Além disso, o EBITDA da companhia foi de R$ 152 milhões, uma queda superior a 15%. Então, não tem nada interessante reportado nesse resultado de Alpargatas. Perdeu dinheiro, teve prejuízo no trimestre e o EBITDA também veio abaixo do ano anterior. Resultado terrível, resultado bem ruim para Alpargatas. Mercado não gostou nada. 18% de queda para o ativo. Além disso, nós temos gol aqui também, seguindo esse movimento de azul e caindo no dia de hoje, 4,66%. Fleury, 2,76%. Bradespar também em negativo. Grupo Soma, 2,50%. Ontem foi o dia do varejo perder valor. A gente tinha ali Americanas, nós tínhamos Lojas Marisa, que perdeu mais de 20% no pregão de ontem. Nós tínhamos também Grupo Soma caindo forte. Hoje, Grupo Soma também em sinal negativo, segundo dia consecutivo de perdas. Quem que está recuperando um pouquinho de valor? E agora eu falo recuperando, porque no agregado mensal está perdendo dinheiro. 5,17% de alta para Banco Pan. Banco Pan também reportou os seus resultados no início desta semana. Não foram resultados interessantes. O mercado penalizou, o ativo perdeu bastante valor no agregado mensal, inclusive. Perde 8,79%, mas chegou já a cair 14% no agregado mensal. Então, o que nós tínhamos antes de 14% de queda, agora apenas 8,79%, recuperando um pouco esse valor de mercado para Banco Pan, nos principais bancos digitais aqui do nosso mercado, 5,17%. TIM também ganha valor 3,42%. Eneva, 2,97%, aí sim. 3R Petróleo, a gente tem PetroRio também entre as maiores altas. Aqui, Engie, 2,18%. Faz tempo que eu não vejo Engie aqui, entre as maiores variações positivas. E Duques, que ontem perdia muito valor, hoje recupera um pouquinho também, 2,40%. Então, o cenário está bem dividido. Ativos ganhando bastante valor e ativos perdendo muito valor de mercado nesta tarde, o que resulta, claro, em o Ibovespa dividido. A gente não tem como tirar muitas conclusões olhando só para a variação do nosso principal índice acionar. Para o dólar, que, como eu mencionava anteriormente, está tendo uma recuperação, um reajuste muito forte em comparação não só com o real, mas como todas as outras principais moedas do mundo, nós temos um cenário bem interessante aqui, uma queda de 0,69%, uma leve correção para o valor do dólar. No entanto, neste mês, nós saímos aqui do patamar de R$5,07 para R$5,27. Ganhamos R$0,20 para cada dólar a moeda norte-americana ganhando valor, recuperando um pouco do fôlego que via nos últimos meses. Mas ainda, segundo os analistas técnicos, os analistas grafistas, em uma zona de lateralização, a gente já vê esse dólar lateralizado desde o meio do ano passado. Então, está uma confusão. Vai para cima, vai para baixo, mas não sai de uma mesma faixa de preço. Agora, retomando um pouco esse preço, R$5,27. Se eu voltar aqui para trás, se eu conseguir trazer, a gente pode ver essa lateralização. A gente não está saindo dessa faixa de cotação do dólar há muito tempo. Então, está perdendo valor, está ganhando valor. Hora mais forte, hora mais fraco. O importante é que o dólar ainda está no patamar dos R$5,00, acima dos R$5,27. Segundo aquele índice Big Mac, não deveria estar nesse preço. O importante é, claro, o que está aqui na tela, o que está sendo negociado para o dólar futuro, R$5,27. Se eu conseguir abrir aqui a nossa grade, o nosso ranking de moedas globais comparados ao dólar, eu não vou conseguir porque a tecnologia, às vezes, me engana. Ela quer me derrubar aqui no nosso programa. Neste mês, quem está ganhando valor, e a bolsa se destacando, mercado mexicano, o peso mexicano é a única moeda aqui da nossa América Latina, pelo menos dos principais mercados, que está ganhando valor. Então, 0,70% de alta para o peso mexicano no agregado mensal. Quem ganha também é o Real Saudita, 0,02%, que até ontem era a única moeda aqui, dentre as principais, dentre essas 22 que nós listamos no ranking de moedas, que ganhava valor perante o dólar. Exceto essas duas no positivo, nós temos o euro perdendo mais de 1,75% de valor em comparação à moeda norte-americana. A libra esterlina, lá do Reino Unido, nós temos quase 2% de queda para a libra esterlina. Então, reforçando esse patamar de crise no Reino Unido, pós-Brexit, pós-guerra na Ucrânia, pós-Covid, e agora com uma estabilização, com uma estagnação no último trimestre de 2022, as coisas não andam nada bem, tanto politicamente falando, quanto economicamente lá para o Reino Unido. E quem aparece na 21ª posição, claro, o nosso real, o real brasileiro, perdendo 3,49% de poder de compra em cima da moeda norte-americana, o dólar crescendo bastante neste início de mês, depois de perder bastante valor em janeiro. Então, está nesse vai e vem, o que era muito positivo, o viés lá em janeiro, agora se torna negativo, o dólar ganhando valor, principalmente depois do payroll, principalmente depois dessa grande crise, que foi motivada aí pelas falas de alguns dirigentes do Fed, claro, o mercado vai e vem, o importante é que as informações não estão sendo muito interessantes, não estão muito animadoras para a economia norte-americana, a gente ainda tem muitas dúvidas e dúvidas gera, claro, essa incerteza, essa instabilidade nos mercados. Para as cotações dos juros, como é que estamos na curva de juros? Hoje ganhando um pouquinho de valor, tanto nos juros curtos aqui, para 2023 e 2024, 0,07% e 0,17%, quanto se eu conseguir, claro, arrastar aqui para baixo? Ah, meu Deus do céu! Vai virar uma dança isso aqui, daqui a pouco eu trago a cotação de juros, mas claro, com certa estabilidade, daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou trazer, claro, essa cotação dos juros, mas claro, depois do anúncio dos nossos patrocinadores, nós vamos para um rápido intervalo comercial, depois eu volto, aí sim, com os juros aqui, com o Telon me ajudando a trazer a informação em tempo real e mais apurada possível para quem está nos assistindo. Um abraço para vocês, depois do intervalo, eu volto aqui com mais informações, algumas notícias, tem banco aí, corretora de valores indicando ativo de multiplan, tem mais resultado de mestral, mais tarde, depois do intervalo. PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixe as taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com PIX. Aproveite o futuro agora. Baibit. Abra sua conta hoje mesmo. Baibit.com Abra sua conta hoje mesmo. Agora arrumei um mouse aqui, já que o touch não está me ajudando, mas dando uma olhada nesses juros, todos os DIs negociados até os 10 anos, até os 2033 aqui, em alta neste momento, ou seja, refletindo um pouquinho essa incerteza global, essa incerteza econômica para os Estados Unidos e também esse mau humor dos investidores internacionais. 0,44% de alta para os DIs negociados para 2033. 2028 também subindo bastante aqui, 2032, 0,52%. E na curva curta aqui, nos DIs negociados para 2023, 0,07% de alta. E agora a gente vai ver alguma coisa dentro da normalidade. 13,67%, 13,68%. A gente estava realmente muito estressado aí nos últimos dias, principalmente no começo da semana. 0,13% para 2024. Mas claro, isso aqui depende dos traders, dos grandes bancos, das grandes corretoras. E aí se eles perderem esse bom humor, esse bom humor que nós vimos nos últimos dias, esses DIs podem ir para a lua. A expectativa é que essa briga ainda do Executivo com o Banco Central se intensifique ao longo dos dias. Embora os ministros do governo Lula tenham tentado colocar alguns panos quentes, tentado abrir uma linha de diálogo um pouco mais amena com o Banco Central, os deputados da base governista estão subindo, estão inclusive apresentando projetos para extinguir a independência do Banco Central. Então, por um lado, nós temos gente querendo, o pessoal do Deixa Disso, querendo amenizar um pouco essa situação, não perder esse capital político interessantíssimo e muito importante de começo de governo com essa questão. Mas claro, a gente vai ver o que acontecerá na prática nas próximas semanas e até a reunião ali de revisão de meta de inflação. Inclusive tem alguns rumores, não tivemos um pronunciamento oficial do presidente do Banco Central indicando que ele possa aceitar uma revisão para a meta de inflação já para este ano de 2023. Nós sairíamos de 3,25%, que é o centro da meta, para 3,5%. Isso não é de grande ajuda, não vai criar uma grande mudança na política monetária já para 2023, mas para 2024 pode dar uma amenizada. Então, vamos ver se muda, é tudo rumor, é tudo especulação de mercado. nós teremos de esperar a reunião do CMN e do Conselho Monetário Nacional para decidir essa meta de inflação e ver se vai mudar já para 2023. Lembrando, na política monetária a gente sempre toma decisões com 6, com 9, com 12 meses de antecedência. Então, o que está previsto já para 2023, eu acho muito difícil mudar só para 2024, que a gente deve ver alguma grande mudança aqui nos juros e na meta de inflação do Brasil. voltando aqui para o nosso Ibovespa, eu gostaria de trazer, inclusive, o ativo de Alpargatas. Alpargatas estava, de certa forma, lateralizada desde o início ali de novembro, não teve muita movimentação e aí a gente abriu com esse gap de valorização aqui, gap de queda muito forte. No dia anterior, nós tivemos um fechamento a R$11,78 e a abertura do dia de hoje foi, claro, aqui, a abertura em R$10,60. Perdeu mais de R$1,00 de valor só na abertura, só com esse gap de desvalorização do início do mercado e neste momento é negociada a R$9,66 por ação. Alpargatas está perdendo muito valor. Principal destaque negativo do dia de hoje. Vamos separar aqui por setores, por segmentos, nós temos não saneamento, que eu não quero falar de saneamento, eu quero falar de petróleo, que é um dos principais destaques também positivos do dia. Nós temos 3R Petróleo subindo 2,51%, PetroRio 2,24%, Petrobras nas figuras de Petri 4 com 2,12% e Petri 3 com 1,88%. Enalta também ganha valor 1,97% e Ultrapar no positivo 1,17%. Único ativo em negativo, único ativo aqui em patamar negativo é Vibra Energia, 2,55% de queda para o ativo de Vibra Energia, uma queda mensal, e aí sim perdendo muito valor durante esse início de fevereiro. 7,29% de queda para Vibra Energia. Então patamar bem ruim aqui para Vibra. Lembrando, Vibra ganhou um pouquinho mais de destaque com aquela briga com americanas, encerrou de repente uma joint venture que as duas companhias tinham em conjunto depois da grande crise e desde então aí o mercado não reagiu exatamente a isso, mas está descontando bastante aí o ativo de Vibra que da última vez que ganhou tanto destaque foi nessa dissolução, nesse desmembramento da joint venture, nesse encerramento imediato que foi pedido, claro, por Vibra Energia. Eu mencionava Multiplan e uma grande corretora indicando compra para o ativo, eu estou falando de XP, XP emitiu um relatório indicando compra para o ativo de Multiplan com preço-alvo de R$33,00. Se nós abrirmos aqui o nosso setor de shoppings, podemos ver que Multiplan está subindo bastante, 1,69% de alta para o ativo de Multi3, JHSF participações já não tem tanta animação no dia de hoje, 0,21% e Aliança e Sonai, 0,52% de queda para o ativo. Multiplan é uma daquelas ações que todo mundo fala que está cara, mas sempre que aparece um resultado, um relatório novo, aponta compra para o ativo. Se nós abrirmos aqui o descritivo de Multi3, temos um preço atual de R$23,51 e um preço-alvo indicado por XP de R$33,00. Tem muita gente que gosta do setor de shoppings, mas por o ativo já ter corrigido bastante, desde aquelas mínimas enxergadas no início de 2022, ao final de 2021, não consegue se posicionar. Tem gente falando que pode subir mais. Alguns analistas que eu converso falam que Guatemi está com desconto interessante em relação a Multiplan, não se recuperou de forma tão acelerada quanto esse ativo de Multi3, no entanto, tem gente animada ainda com Multiplan, que é claro, top pick do setor para muita gente, apesar dessa valorização que nós vimos nos últimos dias. Os analistas destacaram nesse relatório que os resultados da companhia foram excelentes em todas as frentes. Então, apesar de algumas companhias estarem apresentando resultados muito decepcionantes, Multi3, Multiplan, para os analistas da XP, eles foram excelentes em todos os aspectos. Nós tivemos um crescimento do aluguel nas mesmas lojas, o SSR, mais forte do que o esperado. E outro destaque, segundo eles, foram as vendas de janeiro, que aumentaram 22,6%. Então, apesar de já ter vendido muito no ano passado, aumentou ainda mais essas vendas em janeiro em 22,6% na comparação anual com o início ali, com o finalzinho de 2021. Então, é interessante essa projeção dos analistas, interessante esse posicionamento de XP para o ativo de Multi3, mas, claro, a decisão final fica contigo, o investidor que está nos acompanhando. Quem também reportou um resultado, que não foi lá um resultado muito interessante, foi aqui, no setor de siderurgia e mineração, a gente pode ver que a situação não está muito legal por aqui não, mas foi o Usiminas, que, coincidentemente ou não, é o ativo que menos perde valor. O setor inteiro está nervoso, menos o Usiminas, que reportou um resultado bem ruim aqui para o ano de 2022 e para o último trimestre de 2022, contando outubro, novembro e dezembro. Nós tivemos um prejuízo líquido de R$ 839 milhões, ou seja, a companhia perdeu dinheiro. Por que isso é relevante? Porque no mesmo trimestre, no mesmo período do ano anterior, ou seja, de 2021, nós tivemos um lucro de R$ 2,488 bilhões, ou seja, para quem estava ganhando R$ 2 bilhões no mesmo período de 2021, teve uma perda de R$ 839 milhões em 2022. Resultado muito aquém do observado no ano anterior. A receita líquida, ela teve, no entanto, uma queda só de 5%, ou seja, a receita caiu pouco, mas talvez ali por conta dos custos, por conta de ali um custo financeiro da empresa, algum investimento, o lucro foi lá embaixo, a gente teve prejuízo para a empresa. 5% de queda na receita, R$ 7,6 bilhões de receita, no entanto, apenas R$ 839 milhões de prejuízo líquido. A companhia aqui, resultado muito ruim, o EBITDA também foi bem ruim, foi de R$ 579 milhões, 76% inferior ao mesmo trimestre de 2021. Então, o resultado é bem aquém do esperado. O mercado já esperava, claro, um resultado um pouco pior, e os ativos não respondem tanto a essa divulgação, 0,81% de queda. Brades para quem mais cai, 2,90%. Vale também acompanha esse movimento com algumas revisões ali na demanda, esperada para 2023, 1,83%. CSN Nacional, Siderurgia Nacional, tem aqui 1,05% de queda. Gerdau Metalúrgica, 0,87%, depois daquela forte queda de ontem. Nós temos CBA, 0,45%. Gerdau, 0,38%. E Ferbasa aqui, 0,16%. Nós temos Aura Minérios, em patamar positivo, 1,20%. Tupi, 0,61%. E CSN Mineração, 0,61%. Aí sim, de ganho, enquanto CSN está perdendo 1,17%. CSN Mineração, 0,61% de ganho. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, o BMC Stock vai se encerrando neste momento. Felipe está dando risada aqui, eu não sei porquê, mas claro, a gente aguarda ansiosamente pelo BMC Market de hoje, que vai ser um programa interessantíssimo. Alexandre Cabral já está montando o setup dele aqui, tem fio saindo, tem roteador, tem tudo que ele coloca aqui para fazer um ótimo programa para quem está nos assistindo. Alexandre Cabral, Felipe Nascimento e Alan Gani, a partir de agora, depois do intervalo, no nosso BMC Market. Eu vou ficando por aqui, volto lembrando, no Atlantic Connection, a partir das 3h30 da tarde, com um papo super interessante sobre Reino Unido, Brexit e a economia ali da Grã-Bretanha, do Reino Unido, de outros países ali, anexos, e também da força da União Europeia. Será que a União Europeia ganhou um pouquinho de força com esse processo do Brexit? Mas é claro, a gente discute isso, tudo isso aí, todos esses assuntos, a partir das 3h30 no Atlantic Connection. Eu vou ficando por aqui, mas depois do intervalo, tem BMC Market. Tchau, tchau. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor.